Ah moleque, esse efeito é para falar da mitocôndria Porque a mitocôndria tem a capacidade de autoduplicação Vamos aí, tu lembra que a mitocôndria tem capacidade de autoduplicação Exatamente Então se liga, a mitocôndria tem a função de respiração celular E de produção de energia Se liga, respiração celular é bem específico E eu preciso talvez de um ou dois ou três vídeos para falar de respiração celular Então só vamos pensar nas características gerais da mitocôndria que já te ajudam um monte Se liga no seguinte, a mitocôndria vai estar presente nas células eucariontes Animais e vegetais Presta atenção, todo mundo erra isso Por quê? Porque a célula vegetal faz a fotossíntese, só que ela faz a respiração Outra coisa muito importante de mitocôndria Tu pensa assim, a respiração celular, ela pega oxigênio e produz gás carbônico É isso, só que respiração celular é mais do que isso Respiração celular é pegar o oxigênio e pegar o carboidrato e transformar em energia Então por isso que ela produz energia Te lembra qual é o carboidrato principal que tu gravou aqui? Glicose Toda alimentação rica em carboidrato A base fundamental desse carboidrato é a glicose Então quando chega na nossa célula já está no formato de glicose Se ainda não está, os lisossomos digerem para chegar em glicose Pega a glicose, pega o oxigênio e transforma em energia Como que é o nome dessa energia? Dita, essa molécula energética que a mitocôndria produz ATPs Então eu posso dizer que a mitocôndria pega o carboidrato Pega o oxigênio e produz os ATPs para a célula sobreviver Quantos ATPs? Uma molécula de glicose produz em média 36 ATPs O que é esse ATP? É uma molécula que carrega energia Como que é o nome dessa molécula? Adenosina trifosfato A gente vai perceber ao longo dos videozinhos Que como que ela consegue carregar Eu não estou falando trifosfato Trigaúcha Três fosfatinhos Nas ligações químicas Na última ligação desses fosfatos A energia se acumula É guardado nessa ligaçãozinha a energia que serve para a célula Então a molécula de glicose se transforma nessas moléculas que carregam a energia Que serão utilizadas pela célula nos seus processos básicos de sobrevivência Então tu tem que saber que é uma organela Que tem autoduplicação porque ela tem um DNA próprio Ela tem duas membranas Uma externa Uma interna A interna é cheia de ondinhas assim ó Que são chamadas de cristas mitocondriais Que são super importantes Né? Num determinado processo da respiração celular O conteúdo da mitocôndria se chama matriz mitocondrial E existe uma teoria que a mitocôndria na verdade Lá nos primórdios quando a vida estava sendo formada Digamos assim As estruturas celulares estavam sendo formadas Que a mitocôndria seria um organismo independente Que penetrou numa célula hospedeira E se adaptou tão bem num processo de simbiose Ou seja, de troca benéfica Porque ela produzia energia para a célula que ela acabou invadindo E tinha ali condições de sobrevivência E que acabou se adaptando como uma estrutura celular Tá? Outro detalhe das mitocôndrias é aquilo Todas as nossas mitocôndrias são de origem materna Porque se lembra? Mitocôndria produz energia Aí a gente tem o espermatozoidezinho As mitocondriaszinhas estão antes da caudinha do espermatozoide Na hora que o espermatozoide penetra o óvulo A caudinha fica do lado de fora Portanto, a gente não herda as mitocôndrias do pai E se a mitocôndria tem DNA próprio Se tu olha a tua mitocôndria Ela tem que ser 100% igual a mitocôndria da tua mãe Porque teu pai não te doou nenhuma mitocondrazinha Através do espermatozoide dele Beleza, meus amores? Só que aí se liga Respiração celular No próximo vídeo Beijinho, beijinho Nota 1000 Nota 10 Nota 1000 Beleza, meu amor Tudo, 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 tudo Tudo, tudo, tudo Ela é lida demais Não tem como evitar Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau